Eu vou ficar do lado que eu ganhei, porque eu sei que vai ganhar outra vez É Márcio Lima que tá do lado do povo, por isso eu digo que vamos ganhar de novo Eu vou ficar do lado que eu ganhei, porque eu sei que vai ganhar outra vez É Márcio Lima que tá do lado do povo, por isso eu digo que vamos ganhar de novo É Márcio Lima para prefeito ou não é? É o Onze ou não é? É Márcio Lima para prefeito, vice Nailton Alves Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá E cada dia a cidade avança mais Com Márcio Lima a coisa já melhorou O homem é bom, o homem tem valor Por isso eu digo que o povo já aprovou E cada dia a cidade avança mais Com Márcio Lima a coisa já melhorou O homem é bom, o homem tem valor